Ainda te lembras amor? Nossa! É muito podre! Olha a cringe a cantar! Se te esqueceste e eu não! Vai ser a primeira vez que vem! Olha! Olha! Quem é? Quem é? Digam-me quem é? Eu acho que é o invisível Tá aqui ao pé de mim já Tá? Não é o tropper Ah é o tropper, sim Esse gajo é muito chato Um gordo Eu não sei como é que ele corre Estão sendo tão gordo O que ele devem ver é que o coração está a verter Ele foi para ver os edificios sim Isso é amor Ai que bruxo! Eu acho que é meio atrás Vai se aproximar Tens sempre então, tens um segundo Credo Credo Ele vem aí, Cris Ah outra vez, esquece Deixa eu ver Ele vem aí Ah tá aqui, já me deu Ele já me deu nada Ah teve um despiste Mas teve um despiste? Ele tá bem, esquece Sim Sério? Sim Oh my god Oh my god Como é que ele ainda está aqui, Cris? Eu sei Estou contente Não, tipo, é complicado É complicado Em first person Em first person Em first person Como andas muito rápido É muito fácil perder É, é complicado Pensa aí Mas acho que ele vai voltar Se eu voltar Se eu voltar Atrás Quem é este? Se eu voltar atrás Esqueci Pra mim Great skill check Yeah Coração parou Ai ele tá aqui É a minha deira Esquece Eu não tenho estímulo Ai eu estou com o armário Ai sei lá vou armário Ele tem que ir embora Diz-se ao Cris Simura Ele tá aqui Ai ela tá aqui Ele vai abrir o armário O que é que é? Simura Simura, vais sair do armário Não sei Literalmente Saí do armário agora Porra Há alguém que me salve Podes correr ele tá muito longe Anda pra este Não quero gastar a minha porca Olha o meu level Eu já Eu já Mas ele não vê 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 Mas já te tirei Pode ser que ele não veja tempo Ele tá aí com quem tá na trapo Ele tá aí com quem tá na trapo Já está Tava de contente já Já tá aí perto já Faz Cris Faz, faz, faz Não consigo curar a tempo Pera Ok, voltinho Oh my god Straight block Te vi Mas não tem mal Eu não te vi Fuck Pode vocês que me salve que eu dou ele Tá aqui uma... acho que é a Cris Tá aqui a ver Não sou Ele só tá aqui Ele só tá aqui Tá quieta Tá quieta Eu não te vi Eu não te vi logo Parecias num arbusto com esse cabelo preto Ele tá aqui mesmo ao meu lado Tá a pegar numa trapo Pra vir meter em baixo de mim Então não tá aqui a jardim Ou é preciso ir lá todas? Vou precisar de ajuda porque eu levo uma patada boa a chão Esperai Estou a ir Ele viu-me What the fuck Já lá vou Já lá vou Já lá vou A Chime tem uma trapo por baixo e já tem struggle Sim Ah... Estou cá Vou literalmente correr para a Chime Corre para a Chime Vou para ela lá Olha... consegui atirar lá Sem tocar a trapo Porque ainda é a retirar? Então é porque ele foi muito novo A trapo está mal à posta É Quem está magoado Corre mesmo para longe Corre mesmo para longe Chime Não pares Ainda bem, não apanhe Ai, não apanhe eu A trapo tem ti a Lerner Não Ainda bem, eu corto Não dá, ele corre Então siga A trapo da outra ficou muito muito mal posta Ui! Que anda lá que deu Esse cara foi o meu perk É, tem cheats A minha perk manda-me sprint a 750 Não está? Não consigo ver Sim Vai apagar em ti Ah, o meu está aqui Pois agora Eu vi-o Mas acho que ela vai falecer Yeah Yeah, ok Struggle Não, porque ela já estava em struggle antes É a minha cidade, é Sim Yeah Pssssss E agora fodeu Ele vem para bem de mim E de vós Estou a ouvi-lo E de nós? Há uma pessoa que está à minha beira, sim Nós estamos no gerador super perto Eu estou na outra beira A vossa beira Se olhares para trás Mano Se olhares para trás Pensa-me com você Mas é por cima Não Não Eu fustei o louco Olha, ele está em mim Olha, a Cris já vai cumprir atrás da Cris Ele viu a Cris Eu sei Olá, que tal? Ele está em mim, ok Foi tão estranha Está nada, está na Cris Olha, a Cris já levou umas pancadas Eu sei o que ele disse Ele está em mim Olha, olha E está Manda aquilo ao chão, caralho Ah Cris, fodeste-me Eu seria lá onde eles estamos Manda isso ao chão, Cris e anda sempre para ir avançar Relaxa Anda, anda Soshi Anda, anda Soshi Oh shit Eu não te vi Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi Ah Cris é uma falsa Só um troll Nossa Nossa Passaste três vezes por mim Dá um feeling É tu, caralho Eu estou a um toque também Oh Se estivesse vindo comigo Eu ia andar a... É certo Eu disse anda Soshi E tu ficar separada Oh O que é que eu ia fazer? Mogia Era Tinha ali a tábua Fogo, que cena Oh, que dia escondi-la Ai, ela não te viu Agora viu Agora viu Onde ele está? Agora quem não vê soubeu Está ali à tua frente Está à tua frente Já vi, já vi Já te viu também Tu és trapo, Soshi? Não Eu já me fudei Outra vez Eu te posso ajudar muito Porque como tu não olhas à volta Ia, iam Só, quando eu vi Ele viu-me também Ele está à procura de ti, lá Não acho eu Já, ele foi para o que eu te ajudo A saber de ti Está aí para o lado contrário de ti, lá Está aqui perto É para pegar uma trape Foste Soshi Oh my god Ele foi buscar a trape, já Está aí à tua frente, velho Está aí atrás de ti, Soshi Com a trape na mão Claro que está Oh my god Oh my god Ele perdeu-te vista, deve estar neste lado Está a vir para nós Não Sim, não sei Não está aqui Oh não, não sei se é ela Ele existiu Ele está aqui É Vamos ter que Jogar com bem cuidado Quem é que já foi ao gancho? Eu não Ok Soshi Soshi Já foste, não já? Já foste Já Quando não tiveste no struggle Não tiveste Ah, olha aquilo assim Quando não se afastar de ti avisa Soshi Eu estou-te a ver Quando tu vais ao gancho Quando tu vais ao gancho E estás em struggle A segunda vez que fores Morres ao tomar este momento Sim Morres ao lado de cima Sim Morres ao lado de cima Exato, foi o que aconteceu contigo Tu já estavas em struggle E quando eu depois da segunda vez tu Sim Sim, isso eu sei Acho que voltava abaixo da HP Ele foi para o edifício Vou acabar outro jogador rápido Nevermind de soltar-me aí Então Calma Calma Estar no gerador da base Da base, não sei Se eu vier a solta gerador Eles malucos nós Poderiam vir juntas com o gerador Que é mais rápido Ah, faltamos 3, caga Não, é melhor não Porque Não, não bastava porque só nos faltava 1 Mas faltava 3 Final Ele vem aí Ele está a ir para o lado da base, mas sim É sim Ele está a ir para a base Está a abrir os cacifros Está a abrir os cacifros Está a abrir os cacifros Bom E aí é Pirou-se Estou logo a ler aqui Pegou numa trap Está pegando numa trap Deixa-me respirar um carro Olha a nega A meter ali a trap nas gerbas É, para ninguém ver É quanto eu era a perceber É Não venham para o meu jogador Não venham para o meu jogador Cacif É, tudo se fiz Vocês podem continuar a trabalhar Ele ainda está aqui comigo Estou na vez uma vez Outra vez no meu jogador Olha, já estou ali outra vez Ele está com a Lena Não, ele ainda não foi para aí Agora está longe Ele vem aí E não está comigo Ui Ele está aqui bem perto de mim Eu de mim também Eu estou a ver a cara Eu estou a vê-lo Eu estou a vê-lo Eu estou a vê-lo Mas eu vou agora Eu estou a vê-lo Sim, eu também estou a vê-lo Sim, eu também estou a vê-lo Ah, já que é o seu jogador Não, ele passou por aqui e teve que parar Tu botavas no basement Sabe, para ti Mas não é na basement, é em cima Ah, ok O gerador foi a vencement Vem outra vez Ele agora anda aí à volta desses dois geradores Que é... Olha, olha, ele é à volta pelo gerador Que troll Oh, fuck Shit Estou sempre a preta Expliquem, eu sei que sou preta Mas parem Ai, eu rio de Tóteo Oh my god, falhou Está atrás da Sosh Eu vou dar a spectate Não deixo a feita Oh my god Acho que ficou preso em mim É, ele ficou preso na própria trope Pode fugir Isso é possível? Sim É, se a sabotares Ah, ok E as cadenas normais Pode acontecer Olha, foda-se Este jogo está a usar comigo Quatro vezes seguidas Foda-se Porrei-me toda Deixa lá que eu fiz três até logo Deu já ao mesmo tempo Ele agora nem sabe para qual é que há dia É capaz de ir ao meu Está aqui ele Está aí para o teu Está aí para o teu Está aí para o teu Está a ver o doler Agora qual é que ele está Ele ainda está a ver comigo Eu estou a vê-lo Eu acho que este gajo é o Michael Está mal aí É o nosso talk Foda-se Tu me faz falar mal Ele veio para trás Foi ao meu gerador agora Olha, nessa cena das botinhas O que é que isso faz? Encontrei a arte É a perk Da minha personagem Voltou para o teu Sim, imagina isso Ativa quando? Está a dizer Agora tem vermelho Está a fazer reset Quando Ele voltou o PS lá É, está comigo Preciso saber onde é que falta o gerador Não sei onde é que falta Quando faz reset Fica ativo automaticamente Ou é só Não, é só quando começar a correr Quando correr no shift e começar a correr Ativa O que é um bocado chato Porque É Você já encontrou algo bom? É que não está bem nenhum Eu tenho aqui um gerador comigo Mas Ah, eu já vi o rio Então Outra se O gerador está aqui Só se está Ao pé de uma porta É Espera aí Deixa eu tentar descobrir onde é que isto é É num cantinho do mapa Ao pé das grotes Dá a volta o mapa nos cantos E faz-me encontrar Ah, Sochi Vá-se daqui Vá-se daqui Não venham para a vossa Estava a tirar a despistar Ele está relativamente longe Dá para ver na câmera Mas ele tem Ele tem as marcas na mesma No chão Durante alguns segundos Está toda a vida Por isso Eu não queria muito Que ele conheça Sochi Ele está aqui outra vez Algo Está aqui para mim Estou no gerador Vou fugir em 3, 2, 1 Xau Ele ficou preso Sim Eu sei Está no gerador da Cris Ele viu-te Veio-te Veio-te com a cena Que eu estava no bazar Pudeste-te 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 Olha Tem uma atrapa aí Ele está lá a virabela Pudeste-te 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 O gerador está a meio Sim É onde eu estava Eu ainda não vi Eu ainda não fui a gancho Portanto É aqui perto? É à frente Corre para a frente Ui, acho que ele me viu Não viu não Não? Não Não, não te viu E depois me atrapa Ele provavelmente vai ao gerador num rush Para ver se alguém está lá Pudeste-te Pudeste-te Eu vou me afastar um pouco Ele foi ao gerador Eu sim Eu acho que foi caça Foi caça Pudeste-te Acho que sim Eu ouvi qualquer coisa Helena, estás aqui perto? Estou Aqui eu não quero muito ir lá Porque... Ele agora vai acampar aqui Isto é O último gerador A porta E... E eu Mas eu não o ouço Pois nem eu É porque ele vai para longe Ele é da câmera Ah, está a vir É, agora eu estou a vi-lo É que ele está Ai Está atrás daqueles Está no gerador Ele está no gerador Ele está no gerador Ele está no gerador Não podes voltar a vir ao gancho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Olê Vem, vem Vem, vem Vem Vai-me acertar uma vez Eu não tinha saído ali Eu não acredito Se quiserem eu posso sentar Ele vai-me acertar a segunda vez Ele destruiu-me o gancho Não acredito Estava com o seu olho Falhei-me a ver Aqui, aqui Aqui, aqui Não sabia que tinha que fazer o space Para ver aqui Eu não sabia Ele já andou à volta da casa Não, eu nunca tinha usado F*** F*** Iiiiiiii Eu acredito no vídeo Ai está aqui É verdade F*** Vou terminar o gerador Onde é e perseguir-se É meu filho de f*** É que veste na destra? Não me lembro Acho que não Talvez Já, uma vez Deve uma vez tempo que eu fui lá a ser pescada Decorem onde é Decorem onde é Ratos Eu já sei onde é Eu já sei onde é Estou a ser a... Ele pôs uma tropa em baixo Mas... O objetivo do jogo... É... A minha jogadora vem aí É... Ele está no j... É... Outra pessoa pode me salvar Tinha um trap Tinha um trap Eu vou a chão Provavelmente Não tem trap? F*** 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 Não só quando duas pessoas vazarem Ou duas pessoas morrerem F*** 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 Não me alaminar aqui as portas Abram assim Uma era mesmo onde nós estávamos É a lado, é a lado Sim Onde nós estávamos Eu vou... Eu vou morrer já Por isso é melhor fugir Ih, pois é Estás a abrir, Soshi? Não me tou... Ah, aqui Não é nada aqui F*** F*** Como é que é a porta? A porta é nas cenas mais altas Olha a tua boca Ela ia chover Ela ia chover Se você consegue ver, é sempre possível Uma parede alta É... Ali à frente, à direita Adoro correr F*** 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 Eu acho que ele está aqui O que é que eu acho que ele vi? Já ouviste tudo tudo Ah, está aí a ver Pai, estou eu a vir agora Onde é que ele está? Por favor Eu acho que ele está... Ah! Ele para trás nunca podia estar... Oh, não acredito Ei, ei, ei Ei Vais morrer já? Ah, não precisa ser só É, ela já foi ao... Ela já foi ao... Ela já foi ao gancho Adios Ah, vai ser uma... Uma alterada O golo deste jogo é os 4 survivors fugirem Olha, largou-me ele What? Temos de tentar ir atrás da Lena Largou-te para sempre? Sim Sim, por sempre E... Killer é uma pessoa E os survivors são outras 4 O Killer tem que matar-nos a todos Começo a seguir para... Para... Mas tu voe é longe Ele foi pegar... Ele pegou uma trap, está perto de uma porta É, tem que ir para aqui É, tem que ir nas ervas para você ver um monte de vez Estás deitado? Ah... Porém, qualquer das formas Estás deitado por parte também, acho Para mim, ganhar é tipo... Se... Conseguires fazer 10 capas de pontos Que é o que depois ajuda-te a fazer rank up No matchmaking Saiu da minha beira Precisa que ele pegue em ti, sabes? Mas ele vai pegar em mim Mas ele vai pegar em mim Ele... Ele está a fazer por fora Então vou sangrar por sempre Está a pegar em mim Então vou sangrar por sempre Não sei a Helena O corvo está a parar a minha volta Baça Baça Eu não sou O que? A corvo Ele quer ter comer os olhos Não, ela vai ficar parada no mesmo sitio durante muito tempo O meu, filho da puta! Não é na cama? Está bem? Estou bem? Estou bem? Estou bem? Não, mas os corvos estão. A esquerda é onde a Lena está. Só assim tu consegues. Só assim tu consegues. Agora em frente? Merda, ele está aqui, Elgros. Foda-se porra-me toda. Só que tens as duas perto uma da outra, não? Estamos. Por acaso estamos? Eu estou a vê-lo. Ou não, não é nada, eu estou a cega. Ela ainda está atrás de ti. Eu sei, consigo vê-la. Tu consegues vê-la? Sim. Anda para mim. Eu estou aqui no meio do nada, não tenho ervas que quer. Anda, Sochi. Está para me ver. Anda, Sochi. Espera aí e ela corta contigo, ajuda-te. Eu não queria. Eu queria que a Sochi estivesse mesmo aqui. Eu levantava e dizia, olá, Sochi. Porque eu estou a rastejar para ti. Sim. Ela rastejava e ai que minhoca linda. Ela está à minha procura. Porque se ele te pusesse no gancho, eu fugia. Porque a Hatch é aqui. Mas nós não podemos ir para Hatch? Não, se tu morresses eu podia. Agora eles vão ser todas lindas de mão dada atravessar. De cor onde é a Hatch? Só achei ali atrás. Na árvore. Então anda atrás de mim a seguir. Acho que é aqui para... Aqui. Olha. Ok. Obrigada. Obrigada, Donzella. Fazemos assim. Uma abre a porta e foge pela porta e a outra foge pela Hatch. Pontos para toda a gente. Olha aqui. 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 Olha. Olha que linda. Está aí a fechar. Ele pôs trap no outro sitio e eu tenho cuidado a passar nas ervas. Olha. Isto agora está a ficar a ver sinistro. É porque parou a música. Ele deve ter metido. Ele deve ter feito trap numa. Fez? Não. Pois. Tira-me. Tira-me rápido. Tira-me rápido. Faz isto. E o que faz? Ele está aqui. Pois. É. Ele deve ter pôs trap numa e deve ter ido para a outra. Ele agora vai para trap. Toda-se. Certiosa. Vai-te pra mim aqui à beira. Se ele me puser, deixas-me morrer e depois fazes pelo gancho. Yeah, morri. Só que está aberto aquilo? Espera, espera. Espera, espera. Quando eu for para o céu, estás a ver? Para Deus? Calma! Vai agora! Só chica! Só chica! Fih, deixa esta lancheira para trás. Yes! Joguei mais um lasango. Um cristal. Olha, a nível de aceto ganhos. Ai... ... ... ... ...